Mais uma aula para eu faltar. Vou jogar o cavalo A3, o da massa, vai. Será que ele foi dormir já? Vou jogar aqui. Vou jogar assim. Tem duas horas de Tinder e TikTok. Imagina, né? Se eu usasse Tinder e TikTok. Estava ferrado aí de vez. Isso, né? Porque eu estou de olho já. Pois é, estou de olho para começar a treinar já. Ah, eu não vou trocar as damas, vai. Eu devia trocar as damas aqui. É, eu vou trocar as damas, vai. Não trocar é burrice. Bullet não é xadrez? Não. Quase. Vamos jogar um final bem sem graça aqui. Nossa, D4, né? Como é que ele não viu? Aqui está suave se ele jogar D4. Era bom, na verdade. Ah, ele quer tomar esse pion, né? Está esquecido do pion. Olha a velocidade que o cara está jogando aqui. Eu devia ter tirado o bispo da era. Só deixar o bispo em D4, né? Nada a ver. Especa que ele joga com B4 aí. Não sei. É difícil aqui. Levei D4 de novo aqui. Vixe Maria. Agora eu vou bloquear. Agora vai sofrer. Vai sofrer agora, hein? De novo, ele tem D4, mas ele não vai ver pelo jeito. Viu? E, como é que acabou o jogo? Mais um duplo. Estrago aqui. Esse cara tinha um rating gorducho até. 2-4-8-4. 2-4-8-4. Vamos ficar enrolando aqui. Vamos ver o que ele faz. Acho que vou fazer um B4 aqui, né? Eu quero ganhar essa casa agora. Para o rei ou para a torre. Incorrente para de levar duplo? Nunca para de levar duplo. Essa que é a beleza do jogo. Aqui. É que aqui é um inferno para ele, né? O cara vai ter que ficar esperando a morte chegar. Ele não tem contra-jogo nenhum, né? Vou ficar indo e voltando. Passar a torre para cá e para lá. E uma hora eu vou começar, tipo, check aqui. E aqui eu já subo mais um pouco o rei. Agora foi, né? Vai entrando aqui. Qualidade a menos quando é bispo. Assim é muito sofrido, né? Para ele. Muito sofrido. A gente já está na torre F5, mas esse aqui é mais suave, né? Boa. Última. Pode ser a última agora. Vamos lá. É o ultimate? Talvez. Estou em ser... Ah, sacrificando? É, mas não precisa, né? Vamos tentar. Ah, o cara não deixou. Não, se ganhar essa aqui já dá. Agora eu durmo. Pessoal querendo descansar em paz aí. Considerações finais para a série que acaba de morrer, é verdade. Tem que fazer os agradecimentos, né, Ayrtonia? Eu vou me arrepender tanto de jogar que nem um maluco aqui a última partida. Vamos lá. Vamos rocar pequeno mesmo. Roca grande é muita loucura, né? Nossa, vai dar muito errado, né? Vamos jogar B6. Speed ruim de verdade? De aberturas ruins? Ah, tá bom já, né, Jelo? Essa aqui não foi de abertura ruim, mas meu Deus, né? Tão de barbaridade que eu fiz aqui. Já merece para a Sibéria, né? É isso aqui? Se isso aqui não é suficiente... Não, não, é 8 pontos mesmo. Mas eu tô muito perdido aqui, né? Muito perdido eu tô. Eu tô ciscando com os cavalos aqui, eu tenho nenhuma ideia. Zero ideias eu tenho no momento. Estou aqui garantindo meu futuro na live do Krikor, boa. É nóis. Gostei do depoimento. E cada lance que eu faço eu ajudo ele, né? Esse que é... Roca grande aqui, vou fazer o quê, né? F4 tem o cavalo G4 ainda, né? Vamos ver se ele vai empurrar o peão. Minha única experiência é essa. Ele vai jogar torre 1? Que nem um senhor de 80 anos na Rússia jogaria? Tem que ser mancado o cara jogar, né? Caraca, você é uma pedrada. F5, sei lá. Quero jogar assim, né? Muito perdido agora. Não sei nem o que eu vou tomar se jogar CB6. Aqui eu tomo de E, né? Claro, e me aguento um pouco. Tem os cavalos F3 chegando, cuidado. Conexão tá bugada, hein? Da Mag. Ah, eu tomo de A, né? E de RB7. Tá jogável aqui ainda. Tomo de A aqui, eu jogo RB7. É, esse deve dar mate também. Mas eu tenho uns esperneios aqui, eu acho. Eu não posso sair correndo com o rei, né? Eu tenho que ficar aqui mesmo. O bicho vai pegar aqui, mas eu tenho que ficar com o rei por aqui. Não tem jeito. Ah. Vamos ficar ciscando com a dama, pra lá e pra cá. Vamos lá, bora. Vamos defender aqui. Não sei se dá pra se chamar de defender, mas vamos fazer lance, né? Ah, tem que ir agora, né? Vai, desgraça. Ah, e toma de peça ainda. Não vi que toma de peça. Essa é muita mancada, né? Tá. Jf6. Vamos ajeitando aqui, hein? Cuidado. Esse é muito chato, né? E aí? E aí? Ele quer jogar b4 e matar mesmo, né? É, ferrou, vou levar mate aqui, né? Deve toda a mata. Ah, eu tenho esse, né? Opa, esqueceu desse. Ah, esqueci desse, puta merda. Ah, que cagada, hein? Ele não viu torre b5? É que segue morto, né? Aqui. Ah, eu tenho esse ainda. Vamos. Bora. Opa. Agradecemos. O mouse, o mouse, o mouse, o mouse, o mouse sleep. Na hora boa. Muito bem. Ganhamos. Dama d7 e a cedureza, né? Tinha jeito melhor de ganhar isso aqui e não tinha, né? Caraca. Não tinha como evitar ali, né? Era muito mate por todos os lados. Muito bem. Tá bom, né, gente? 2.500. Cravado. Pronto. Tá aí. Tá entregue. Tá entregue. Vamos parar o relógio agora, né? Eu não consigo fazer a conta. Não consigo fazer a conta. Foram o quê? 11 horas. 12 horas, né? Mais ou menos. 12 horas e uns minutos. Sei lá. Não consigo pensar. 12 horas e 15 minutos. Tipo isso, né? 12 horas e 16 minutos. Tipo isso. 12 horas e 16 minutos. Pra chegar em 2.500. Começando no 2 e... Começando no 800. Não, foi sorte. Mas haja... Haja raça pra defender essa poção aqui. Boa. E aqui eu não tenho o que fazer. Eu tenho que entregar a torre inteira, né? Esse aqui o cara foi muito gênio ainda. Talvez torre c1. Mas isso aqui foi bom, eu acho. Porque não é tão fácil ele dar mate, né? Se o rei escapar por aqui. Aqui dá uma d7. Ele vai ganhar com 3 segundos 2.5? Será que ele ganha com 2.5? Ganha, né? Não é tão fácil ganhar ainda, né? Com 2.5. Ele deve tomar todos os peões de boa, né? 106 vitórias e 6 derrotas. Tá bom, tá bom. Nossa, mas é muito difícil defender isso aqui, né? Olha a poção que eu tenho. Faz 20 lances. Essa poção aqui tá... Tá de chorar total, né? Eu tive que dar uma peça inteira, né? Nossa Senhora. Feliz Natal, né, YouTube? Quando subir esse vídeo já vai estar. Dezembro pra frente, né? Muito bem. Espero que vocês tenham curtido essa série aí. Essas, sei lá, 70 episódios da série. Pra se tirar de 800 até 2.500, né? Dureza. Terminamos bem, né? Terminamos bem. O discurso é esse. Valeu. Se inscreve aí. Ativa o sininho. E vamos agora rumo aos... Não sei quantos inscritos vamos ter em dezembro. Rumo à próxima meta aí, sei lá. Essa série era pra ser mais divertida do que instrutiva. Porque a ideia é tentar acabar as partidas meio rápido e... E atacando pra ter umas partidas legais, divertidas, né? Mas instrutiva nem tanto, porque... Muita loucura acontecendo, né? A ideia da próxima série é fazer 10 minutos. Vamos ver até onde a gente vai, né? Não vamos até 2.500 de jeito nenhum, né? Vamos até... Sei lá, 2.200 talvez, né? Vamos ver. Como é que vai ser a saga aí do xadrez rápido. Primeira vez que entrei ao vivo aqui. Aí sim. Sai amanhã o primeiro vídeo dá 10 minutos. Amanhã? Amanhã em dezembro, né? De 2021, assim. Com certeza, Kenza. Pra ser, né? Porque... Primeiro que dá pra ter tempo de explicar os lances, né? E eu vou tentar jogar, tipo, do jeito correto, assim. Sem... Essas aloperações. Ficou legal as partidas. Muita partida é legal, né? De ataque, principalmente. A música até acabou junto, né? 5 minutos? A de 10 vai ser legal, eu acho. Muita gente pede 10 minutos. Podemos fazer uma mais curta de 10 minutos? Pode ser até 1900, 2000, sei lá. Enfim. Isso aí, pessoal. Valeu. Tchau. Tchau.